Amar é um ato de coragem, minha linda. Às vezes você vem me dizer de seus traumas e medos, diz-me que hesita em se entregar de corpo e alma a algo que sente verdadeiro, mas tenta não saber controlar ou administrar e quando essas preocupações, que geralmente tem como elemento central o amor, preocupam-me demais, pois elas me atingem diretamente. E eu percebo que, embora o seu coração seja dócil e amoroso, existe em você uma dificuldade enorme de se permitir sentir-se amada. O amor é um exercício gratificante, mas difícil. Não há uma fórmula ideal que define exatamente o que significa amar, em que termos ocorre a doação de um ser a outro ou de que modo se realiza essa troca tão sublime e saudável. O amor é belo, mas de uma beleza enigmática, cujo desvendar requer perícia e arte, sensibilidade e atenção. Por isso é que o ato de entrega absoluta do compartilhamento de corpos e almas exige fé e coragem. O amor verdadeiro só se realiza num ambiente de confiança total, que deve se iniciar na na confiança em si próprio e na confiança fundamental de que a vida a dois acontece plenamente se houver predisposição à comunhão, em todos os aspectos. Assim, meu bem, minha vida, minha linda, penso que você deve seguir a sábia orientação deste seu coraçãozinho e confiar o seu amor a alguém que lhe dedica toda a atenção, preocupação e carinho que possa haver nesse mundo. Esqueça estes seus temores vindos de alguns poucos exemplos de histórias de amor fracassadas. Pois sei que juntos, eu e você, podemos construir algo muito sólido, bonito e para a vida toda. O nosso amor vai prevalecer. Beijo imenso e carinhoso, minha linda, do seu mineirinho apaixonado. Abre seu coração nos comentários, confira sua inscrição em nosso canal e é claro, compartilhe o amor. Te amo.